Entrevista Muito bem, o calor do verão é ótimo para quem pode mergulhar no mar ou se refrescar numa piscina, mas nesse período aumenta os casos de pessoas com estresse térmico. E agora, para falar mais sobre este assunto, converso com a presidente do Departamento de Ergometria e Reabilitação Cardíaca da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, a doutora Cláudia Lúcia Barros de Castro. Doutora Cláudia, muito bom dia. Seja bem-vinda à Rádio Rio de Janeiro e ao programa Manhã na Rio. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, bom dia, muito obrigada. Obrigada, senhora, e por compartilhar a partir de agora os seus conhecimentos com todos nós. Doutora Cláudia, como o estresse térmico afeta a vida no nosso dia a dia? Sim, então, o calor, né, seja o calor recebido, né, exatamente pela temperatura ambiente elevada, como nós estamos vivendo no verão, ou calor produzido através do esforço físico, ele vai requerer que o nosso corpo reaja tentando dissipar esse calor, né, a nossa temperatura corporal habitual é em torno de 37 graus centígrados e a gente tolera mal a elevação dessa temperatura, né, é até mais fácil poderá temperaturas mais baixas do que as mais altas, né. Então, o organismo utiliza uma série de regulações, né, chamadas termos de regulações, para que a gente consiga dissipar esse calor, né, uma das principais formas que a gente conhece é a evaporação através do suor, né, e quando essa temperatura fica muito elevada, né, seja porque o ambiente está muito elevado, seja porque estamos nos exercitando num ambiente de temperatura também elevada e colaborando para que essa temperatura corporal se eleve mais, se o organismo não consegue compensar isso através de mecanismos de dissipação do calor, começam a ocorrer algumas alterações no nosso corpo. A primeira delas é a desidratação, né, a gente começa a perder água através do suor, e não só água como eletrólitos, né, e isso pode dar alguns sintomas, né, os primeiros sintomas da desidratação é a frustração, é o desânimo, é a fraqueza, né, é uma urina um pouco mais escura, mais concentrada, né, e aí a partir daí a gente pode começar a ter câimbras, né, câimbras exatamente pela perda de eletrólitos, né, e a partir daí, se a gente não consegue corrigir essa temperatura, se o corpo não consegue corrigir essa temperatura, a gente pode evoluir para uma exaustão pelo calor, que é um quadro um pouco mais complexo, onde além da sensação de exaustão, né, a gente tem também náuseas, vômitos, dor de cabeça, queda de pressão, podendo até ter alterações neurológicas e, por fim, um colapso pelo calor, que já isso seria uma situação de maior gravidade, com alterações neurológicas devido a esse aumento da temperatura corporal. Agora, doutora Cláudia, todos esses sintomas, eles se potencializam mais com os idosos ou não, doutora? Sim, com certeza, nas crianças, nos bebês e nos idosos, né, que tem um mecanismo de regulação corporal um pouquinho mais dificuldade em relação ao resto da população, essas pessoas sofrem mais, sim, com o calor, né, e por isso elas têm que ter mais atenção, principalmente os bebês e os idosos, muitas vezes eles nem conseguem relatar o que está acontecendo, né, você só percebe que o idoso vai ficando mais apático, mais prostrado, mais preguiçoso, mais sonolento e muitas vezes isso já é o início de um estresse térmico, né, começando com a desidratação e podendo evoluir para esses quadros de maior gravidade. Muito bem. Doutora Cláudia, esse estresse térmico, ele pode desencadear doenças cardiológicas e quais seriam? Não, ele por si só não vai desencadear a doença cardiovascular, ele pode precipitar, ele pode agravar uma doença já existente, né, ele por si só não é a causa, né, pelo menos inicialmente, no caso mais grave, no colapso por ter calor, por exemplo, isso sim pode acontecer até vir a óbito, né, mas essas são situações extremamente raras, né, onde você junta não só um ambiente muito, a temperatura ambiente muito elevada e uma produção de calor muito grande através da exercita. Então, por exemplo, nas corridas de maratona, aqui no Rio de Janeiro, às vezes maratona, na meia maratona, numa temperatura mais elevada, não é incomum a gente atender na tenda de atendimento, atendimento médico desses eventos de corrida, não é incomum a gente atender pacientes com exaustão pelo calor e até mesmo com colapso pelo calor, às vezes chegam até com convulsão, né, e requerendo muitos cuidados médicos para sair dessa situação. Isso sim seria uma situação na qual poderia ter grandes complicações clínicas, né, Mas, para a população de modo geral, o que a gente percebe são mais esses primeiros sinais do estresse térmico, né, que são a fadiga, a frustração, né, um enjoo, né, náusea, vômitos de cabeça, uma queda de pressão, podendo até ter um desmaio, né, tudo isso é o mais habitual de se ver, né. Agora, a gente tem todos os cuidados que a gente pode estar tomando para evitar que isso aconteça, né, Quer dizer, primeiro evitar de estar na rua, no ambiente mais quente, no horário mais crítico, né, Quer dizer, então se precisa sair para fazer uma compra, para se locomover de alguma forma, procura fazer isso nos primeiros horários da manhã ou nos últimos horários da tarde, evitando aquele horário de sol mais intenso, né. Segundo, cuidado é se manter bastante hidratado, né, então não tem que esperar ter sede, né, tem que estar sempre bebendo líquido, oferecendo ao seu corpo a maior quantidade de água que você possa estar oferecendo, né. Cuidados também com a vestimenta, né, é fundamental que você use roupas claras, né, que repelem o calor, né, roupas leves, né, de material confortável e leve, que não impeçam a evaporação, tentando deixar a maior parte do corpo desnudo mesmo, né, quer dizer, a roupa não ocluindo a possibilidade da sudorese, né, e usar os protetores habituais, como protetor solar, como boné, né, ou até um guarda-sol, guarda-chuva, no sentido de estar se prevenindo contra aquela radiação diretamente em você, né. Em relação à questão do exercício, é importante que se manter fisicamente ativo também no verão, mas procurando, tomando esses cuidados, né, muitas vezes escolhendo o horário adequado para treinar, se você for treinar na rua, ou então treinando em ambiente climatizado, né. Muito bem, e, bom, a senhora tocou num ponto fundamental, ou de manhã logo bem cedinho, ou no final do dia, né, quando o sol se põe, né, porque realmente fica, é humanamente impossível a pessoa se exercitar. Aqui no Rio de Janeiro, né, estamos vivendo dias muito quentes, né, por conta da sensação térmica, muitas das vezes a previsão dá 37, 38 graus, mas aí o corpo sente até 45 graus, 43 graus, isso aí já para quem mora aqui parece que já é um habituê, né, já é habitual, mas não há como se habituar com isso, né, doutora. Sempre, todos esses cuidados que a senhora citou, mesmo para quem mora no Rio, para quem já está acostumado, entre aspas, né, a preocupação é sempre importante, né, doutora. Perfeito, perfeito. Existe uma certa climatização mesmo, né, diferente de uma pessoa que não está acostumada com o calor e vai viver um calor do Rio de Janeiro, essa pessoa vai estranhar mais do que aquelas pessoas que estão habitualmente de, assim, enfrentando calor. É como se o nosso organismo já ficasse mais esperto, mais hábil, né, para toda essa termorregulação, né, mas mesmo com a adaptação, mesmo com a climatização, esses cuidados todos têm que ser tomados exatamente para evitar algum distúrbio de estresse térmico de maior magnitude, né. A preocupação do Rio de Janeiro, eu diria também, de muitas pessoas que precisam trabalhar na rua, né, a gente se depara, por exemplo, na praia, né, como você falou, né, quem pode mergulhar, está ótimo, né, quem pode ir para a praia para mergulhar, mas você vê muitos trabalhadores andando na praia, né, carregando peso, né, quer dizer, fazendo um esforço físico debaixo desse sol o tempo inteiro. Esses indivíduos estão mais sujeitos a um estresse térmico simples. Muito bem. É, conversei com a doutora Cláudia Lúcia Barros de Castro, presidente do departamento de ergometria, é, reabilitação cardíaca e cardiologia desportiva da SOSERG, Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, que compartilhou com todos nós os seus conhecimentos, com dicas importantes para todos que estão nos acompanhando e para todos nós aqui também da Rádio Rio de Janeiro. Doutora, a senhora gostaria de compartilhar algum site? Fique à vontade. Ah, sim, eu sou da SOSERG, né, como você está me apresentando. Eu trabalho com medicina do exercício do esporte, tem uma clínica de reabilitação cardíaca, se alguém quiser fazer algum contato com a gente, a clínica chama-se Clinimex, né, o site é www.clinimex.com.br. Muito bem, é, todas essas informações que a doutora acabou de nos compartilhar com todos nós, estão ali com a nossa equipe de atendimento, claro, se você não conseguiu anotar, pode ligar aqui 3386-1400 e pegar todas as informações. Doutora Cláudia, muito obrigado mais uma vez, a Rádio Rio de Janeiro agradece o seu tempo aí, viu? Muito obrigada, Cláudia, tá bom? Um bom dia para vocês. E bom verão aí dentro do possível, né, doutora? Isso, tá certo. Um abraço. Outro para a senhora também. 7h35. 7h35. 8h35.